Quais os impactos que essa medida pode ter na prática para a sociedade? Muitos dos impactos. O principal deles é tirar a Corregedoria Nacional de dentro do Ministério Público e colocar pessoas completamente alheias à nossa instituição. E que com certeza não entendem e não sabem o que é o Ministério Público. E para nós vai ser um desastre. O que eu quero que o senhor fale um pouco sobre essa independência que o Ministério Público conquistou ao longo de tanto tempo. E como vocês tentam manter esse papel importante, mesmo com essas ameaças, tipo essa que está acontecendo agora. A Carta Cidadã de 88 trouxe para a nossa instituição, o Ministério Público, um leque de atribuições muito grande. Principalmente na defesa da sociedade. E este leque de atribuições é que nós queremos defender a qualquer custo. Porque o Ministério Público é a única instituição no Brasil que não passa. E defende todos os pobres, todos os necessitados, os hipossuficientes. Em todas as circunstâncias, em todas as áreas. É saúde, é educação, é saneamento básico, é no crime. Em todas as áreas o Ministério Público ataca. Principalmente defendendo o cidadão. O cidadão. Nós somos a defesa do cidadão. Nós somos a defesa do necessitado. E nós não podemos abrir mão disso. A nossa instituição foi criada porque toda democracia forte tem uma instituição chamada Promotoria de Justiça, Ministério Público forte. A nossa democracia não pode quedar-se a esse tipo de procedimento que estão querendo fazer no Legislativo. Eu acho que nós precisamos estar unidos, principalmente a população, para que essa ingerência do Legislativo não seja levada a cabo e ao final. Obrigado. Obrigado.